É o bis, Murila Azevedo, derrubou de São Paulo, não tem jeito Chegamos mais pesado que um rinoceronte, pois é Parece mentira, não é? É aquilo que vários querem enxergar, mas aí Vão ter que engolir o V8 que berra, bebe mais que o bonde, mané Nós tiramos onda do Zé Que tenta colar, se informa, pode ir pra tociente Quem tá de má fé, no aperto de mão não se enxerga a maldade Sorrisão na frente, o pé atrás, perdi uns do bonde pra crocodilagem Restante, saudade aqui já O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, viverá, nós do toque da naveira Hoje o pai tá monogera, pesadão jogador caro O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, viverá, nós do toque da naveira Hoje o pai tá monogera, pesadão jogador caro Tá ligado DJW, bagulho doido Chegamos mais pesado que um rinoceronte, pois é Parece mentira, não é É aquilo que vários querem enxergar, mas aí Vão ter que engolir o V8 que berra, bebe mais que o bonde, mané Nós tiramos onda do Zé Que tenta colar, se informar, pode ir pra tô ciente Quem tá de má fé O aperto de mão não se enxerga a maldade Sorrisão na frente, o pé atrás Perdi uns do bonde pra crocodilagem Restando saudade aqui já O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, viverá, nós do toque da naveira Hoje o pai tá mó nojeira, pesadão jogador caro O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, viverá, nós do toque da naveira Hoje o pai tá mó nojeira, pesadão jogador caro Tá ligado DJW, bagulho doido Tá ligado DJW, bagulho doido Amém